Nas mãos do Zayt Noth, mas cai na sequência agora também o Zerg Sting, Double Kill nas mãos do Bibi, abre agora o seu ultimate, tenta a eliminação, o Frozen fica na frente, olha onde pegou o tiro, Triple Kill, Quadra Kill, vai deitar o Penta, mas o Frozen não deixa, tá ali agora, segue posicionando, Penta Kill, Bibi! Fechando com chave de ouro, um jogo que poderia ter sido muito mais rápido, o Bibi consegue...